E durante todo o dia, fiéis estiveram presentes no Santuário de Aparecida, no bairro do mesmo nome, na Zona Sul. Mas as homenagens não foram só aos adultos. Às 10 da manhã, o Santuário de Aparecida estava lotado de pequeninos. Enquanto alguns assistiam as apresentações teatrais, Gabi preferiu agradecer. Eu adoro aprender. Eu sinto saudade da minha avó, mas ela sempre está comigo. O que você veio fazer hoje, na hora que você estava rezando? Rezar pela minha avó, pela minha família. Eu sinto saudade muito da minha avó. Obrigada. Ela perdeu a vozinha dela, tem pouco tempo, e ela veio rezar pela vozinha que se foi. Cristiane é devota da padroeira e diz que todos os anos é tradição trazer os filhos nessa data. Mais do que um feriado, esse dia tem significado. Além dela ser a padroeira do nosso país, em casa, ela também é a padroeira das crianças. A programação termina com uma missa campal, celebrada pelo padre Amarildo Luciano. E agora vamos conversar aí, falar com a Priscila Gama, que acompanhou a procissão e vai trazer outras informações. Priscila. Márcia, a procissão saiu do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em direção às ruas do centro, como o 10 de julho, Leonardo Malcher, Ramos Ferreira, até a Coronel Salgado, para a celebração da missa campal. A expectativa é que 40 mil fiéis participem dos festejos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A santa, no andor cheio de flores, foi seguida durante todo o percurso pelos fiéis, e alguns aproveitaram o momento de fé para apagar promessas. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E para comemorar o Dia das Crianças, celebrado hoje, o Parque Cidade da Criança, no Aleixo, Zona Centro-Sul, preparou uma extensa programação voltada aos pequenos. Mesmo com o calor, Júlia trouxe toda a família para comemorar este dia tão especial. Tando sol e chuva, é muito importante trazer para se divertir um pouco. Até os pais entraram na brincadeira. Jaqueline é militar e hoje trocou a boina pela coroa. Tudo pela filha Ana. É uma geração que está crescendo, né? E a felicidade para as crianças hoje em dia é tudo. A programação aqui na Cidade da Criança durou o dia todo. Shows musicais, oficinas de criatividade, gincanas e até sessão de fotos com os personagens infantis. Nicolas adora o parque e sabe até qual a atração favorita dele. Do labirinto. E também de ir lá daquele parquinho. Quem trabalha para as crianças também se encanta com tanto amor e felicidade no rosto dessa turminha. Eles merecem, né? Tem que se divertir mesmo. Tem que tratar este dia com muita alegria mesmo. A programação do Dia das Crianças termina às 8 da noite. Até às 20 horas o parque está funcionando. Vem se divertir. Aqui os pais podem ficar tranquilos porque tem segurança, tem praça de alimentação e tem muita diversão e lazer aqui gratuito. Feliz Dia das Crianças! Que legal, né? Hoje e amanhã o Jornal em Tempo vai mostrar a situação da BR319. Nossos repórteres fizeram a viagem Manaus-Maitá de ônibus. E na primeira reportagem você vai ver que as condições de tráfego melhoraram. Mas a rodovia ainda revela muitos problemas. Cheguei aqui com 12 anos, já estou com 29. E a estrada até hoje nada? Veio falar que sai, sai nada. O transporte é muito difícil. Só quem tem realmente coragem pra entrar, né? Quem segue de carro sabe que pode ter surpresas. Não tem nada aqui, né? Nenhum ponto de venda pra nada não tem. Mas a gente está enfrentando essa estrada aí. Nos primeiros quilômetros a viagem parece tranquila. Só que quanto mais o motorista avança pela BR319 em direção a Porto Velho, mais atento ele precisa ficar. A estrada tem grandes retões em boa parte dela e muitos buracos. Durante a viagem a estrada revela alguns problemas. Áreas de queimadas, como essa aqui, são muito comuns. E isso incomoda quem passa e também os moradores da região. O pessoal passa e joga uma bagana de cigarro, né? Alguma coisa assim, né? O pessoal que trabalha aqui na empresa joga aí. Aí qualquer, como está muito seco aí, aí o fogo começa e não tem como parar mais não. Vai embora. Algumas queimadas também são feitas para limpar as áreas de plantio. Resultado, vegetação seca e muita fumaça. Foi o que o Rodrigo, aventureiro, mais viu em três dias de caminhada. A mochila foi a companheira de viagem. Normalmente eu ando uns 40, 45 quilômetros por dia. Pego uma carona antes do final da noite e dei o acampo em algum lugar. A estrada que traz aventura para alguns é a rodovia do futuro para muitos. Longe não é, né? Porque não tem acesso, né? Agora não sei se vai ter, né? Vai ter? Será? Agora vai, né? Quem sabe, né, seu Sidney? A dúvida existe há anos por aqui. Se vai sair ou não o asfalto. Não é de hoje. A estrada construída na década de 70 e abandonada nos anos 80 é motivo de um impasse histórico entre preservar e desenvolver. Nasci, me criei aqui, estou criando meus filhos aqui, né? Então eu não tenho condição de ir para a cidade, né? Então a gente tem que enfrentar aqui mesmo, né? Devagar, mas é difícil, mas o difícil mesmo é a estrada só. Três trechos estão em obras. O DENIT recupera as pontes e faz desvios. Mas os trabalhos estão ameaçados nos quilômetros 250 e 655, entre Manaus e o Maitá. O Ibama encontrou irregularidades no licenciamento ambiental. Mas as condições da estrada já melhoraram. E isso tem trazido algumas novidades. Depois de 21 anos sem ônibus nessa região, a rota volta a funcionar. Nós fizemos a viagem de Manaus para o Maitá de ônibus. É o que você vai ver na reportagem de amanhã. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho